De um sonho bom eu acordei, olho pro lado Vejo a realidade onde não te encontrei Sentir sua presença é o que me conforta Tudo que eu queria era te abraçar agora A gente tava tão feliz, você era capaz de transformar qualquer lugar em luz, em paz E agora como fica meu mundo sem você? Algum sentido nisso tudo de algum modo deve haver Os nossos momentos Nem o tempo pode apagar As nossas lembranças Para sempre em mim vão ficar O que me acalma é lembrar você Nossos planos e o que tínhamos juntos pra viver Parece até que ouço você me dizendo Que devo aceitar o que está acontecendo Envio minhas preces em lágrimas de dor Pensamentos e lembranças do cheiro e o calor Do beijo mais perfeito da palavra Mas amiga, você é meu grande amor Amor além da vida Os nossos momentos Nem o tempo pode apagar As nossas lembranças Para sempre em mim vão ficar Não existe uma tarde Uma noite, uma noite, um detalhe Eu não lembro você Impossível te esquecer Os nossos momentos Nem o tempo pode apagar Estarei com você Seja onde for As nossas lembranças Para sempre em mim vão ficar Eu te amo Os nossos momentos Nem o tempo Nem o tempo pode apagar Os nossos momentos Nem o tempo pode apagar Nem o tempo Nem o tempo As nossas lembranças Para sempre em mim vão ficar Acordo tarde Quase ao meio dia Saio pra rua Quase sonhando ainda Esfego os olhos para ver melhor você Mais uma vez você me fez feliz Sinto o corpo Tua presença ainda Minha vontade É de te ver agora Pra te falar as coisas que eu não consegui Mais uma vez eu sei te fiz feliz Quando algum amigo perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo duvida de mim Simplesmente não responda nada Quando algum amigo perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo duvida de mim Simplesmente não responda nada Canto baixinho A mesma melodia Esse é meu mundo Real ou fantasia Estou amando e nem sei dizer porquê Mais uma vez Mais uma vez a gente foi feliz Quando algum amigo perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo duvida de mim Simplesmente não responda nada Quando algum amigo perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo duvida de mim Simplesmente não responda nada Se está apaixonada deve ser perfeito Esse amor que te encontrou E que é do seu jeito De viver e ver a vida como deve ser Com alegria, emoção, calor e prazer Estou amando e nem sei dizer porquê Mais uma vez a gente foi feliz Quando algum amigo perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo duvida de mim Simplesmente não responda nada Quando algum amigo perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo duvida de mim Simplesmente não responda nada Quando algum amigo perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo duvida de mim Simplesmente não responda nada Quando algum amigo perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada Meu amigo de comanderia Estou apaixonada An Tucson na terra Eu vou me levantar Já não completa Que eu estou apaixonada 份he Eu estou apaixonada Eu estou apaixonada Eu estou apaixonada